Vem pra cá, Cláudio Luve, que vai falar pra gente um pouquinho sobre essa gestão. Por favor, fica super à vontade. E a gente traz aí, né, a felicidade dentro do nosso ambiente de trabalho, que eu acho que é, às vezes, difícil, né? Trabalho e felicidade. Será que cabe no mesmo espaço essas duas palavras? Me conta. No meu caso, eu amo o que eu faço, então eu sou muito feliz. Mas nem todo mundo é assim, né? Bala, primeiro, quero agradecer o convite, né? Programa Sempre Melhor, da Rede Mais Família. E é uma volta aqui com vocês, tá certo? Quando a gente fala de felicidade no trabalho, é algo um pouco complexo, mas que dá pra deixar simples. Então, assim, é importante que hoje se fala muito da questão, dessa questão da felicidade e da humanização também no ambiente de trabalho, né? Então, é possível, sim, trazer a felicidade pro trabalho. É. E como que a gente pode fazer isso? Porque, assim, às vezes as pessoas, elas acham que elas vão ser felizes só quando elas receberem aquela super promoção, né? Ou quando elas receberem aquele destaque dentro do que elas estão fazendo. Então, elas vivem 20 horas do trabalho delas, ali, né? Vai, 10 horas do trabalho delas sendo infelizes. E aí, o tempo que elas podem ser felizes, elas desperdiçam reclamando. Fala um pouquinho sobre isso. Legal, legal. É, Bárbara, eu, quando eu entro nesse assunto, primeiro eu gosto de falar o que é felicidade, né? Até pra nossa audiência entender um pouco. E eu gosto também de perguntar pras pessoas, o que é felicidade pra você? Né? Então, por exemplo, Bárbara, o que é felicidade pra você? Olha, essa é uma pergunta que, às vezes, a gente tem dificuldade pra responder, né? Mas, eu acho que, pra mim, felicidade é você ter uma família estruturada, onde você viva num ambiente gostoso, onde você tenha, ali, pelo menos, o mínimo necessário pra você viver e poder expressar a gratidão. Eu acho que, pra mim, são esses três pilares, assim, a felicidade. Perfeito, Bárbara. E você está super certa, porque, na verdade, assim, não existe uma definição única pra felicidade. Pra cada pessoa é uma definição. Então, quer dizer, se a gente for pro campo da religião, felicidade é uma coisa. Se a gente for pro campo da filosofia, é outra. Né? Então, e pra mim, o que é felicidade? Eu acredito que felicidade vem de encontro com nossos sentimentos e emoções, de êxtase, de alegria. E existe duas felicidades, a interna e a externa. A interna está relacionada ao amor próprio, a compaixão. E a externa são situações que acontecem à sua volta, mas que, de qualquer maneira, você acaba acreditando, você como valor, aquilo te traz alegria. E cada pessoa tem o seu mundo interior. Às vezes, o que algo me faz feliz, de repente, não vai fazer feliz pra você, não vai torná-la feliz. Então, é bem importante deixar isso claro, que não existe uma definição única, né? E que, mas é possível sim, no ambiente de, voltando agora pro ambiente de trabalho, né, Bárbara? É possível porque é o seguinte, a gente, como você falou, a gente tem muitos momentos que não são tão bons, não são tão felizes, tá certo? Mas, quando a gente pensa em ambiente de trabalho, por que você não propor um ambiente mais harmonioso, mais feliz? Eu, por exemplo, vi aqui por esses dias um vídeo de vocês aí começando o programa e vocês dançando. Sim! Né? Então, eu achei tão interessante, eu observei aquilo, porque, na verdade, quando a gente fala de felicidade no ambiente de trabalho, não é algo complexo, não é deixar complexo. É deixar simples, é na sua simples atitude, é naquela dança, é no sorriso, né? Então, e às vezes a pessoa me pergunta, mas Cláudio, como é que a gente consegue separar ambiente pessoal e profissional? Na verdade, a gente não tem como separar, você é único. Agora, qual que é o segredo? É respeitar os ambientes. Isso é importante. Antes de você concluir, eu quero fazer aqui, vou pedir para o pessoal que está em casa, mandar para a gente o que é felicidade para eles, amo? Vou abrir aqui o nosso WhatsApp de hoje. Manda para a gente aí mensagem no 011-96-586-1493 e fala para a gente o que é felicidade para você, que a gente vai ler aqui as mensagens juntamente aqui com aquele que sabe gestar a felicidade. Tem até livro, daqui a pouco ele vai falar, mas continua concluindo para a gente que a gente, sobre essa questão, Cláudio, da felicidade dentro do ambiente do trabalho. É, então assim, primeiro que a gente não consegue separar, você é única. Então, a gente tem que respeitar os ambientes, né? Então, o seu problema é ficar em casa, eu do trabalho, fique no trabalho. Mas qual que é a ideia? A ideia é de cada pessoa contribuir, né? É você ter, por exemplo, empatia, respeito, né? É você valorizar o seu colega, é o líder reconhecer o trabalho de cada pessoa. E aí, quando eu falei lá que nem sempre a felicidade é para você e não é para mim, mas você pode, no ambiente de trabalho, propor atitudes que atendam ao máximo de pessoas. Então, quem que não gosta de ter empatia, de sentir respeitado, valorizado, não é verdade? O que que, por exemplo, no ambiente de trabalho eu posso fazer, promover, para que esse ambiente fique um ambiente mais acolhedor, mais gostoso de estar? O que que eu, como pessoa, eu como um funcionário que estou lá, posso fazer? Porque, às vezes, a pessoa também fica esperando, ah, eu vou esperar o chefe vir trazer essa solução, o meu gerente trazer essa solução. Desde quando você pode ser essa solução, né? Então, o que que eu, como um reis mortal dentro da minha empresa, posso fazer para contribuir para que ela possa voar mais? Maravilha. Aí, eu posso falar em dois pontos, Bárbara. Que existe a questão do papel do líder e da autorresponsabilidade. Então, a gente começa pelo líder. Então, no ambiente de trabalho, começa pelo líder, onde ele vai propor o ambiente de respeito, de empatia. Se fala muito também em questão de insegurança psicológica hoje, que é você realmente, você não ter medo de errar, por exemplo. Então, tem alguns líderes que, na verdade, é chefe, quando pune alguém pelo erro. Então, na verdade, não é isso. Porque os acertos nascem dos erros. Então, quando você tem um líder que respeita isso, respeita o seu espaço, e quando você erra, ele não pune, ele apenas conversa com você, né? Ele entende que a criatividade, a inovação, ela chega nas pessoas através de quando a pessoa tem uma segurança psicológica equalizada, onde ela não se sinta medo de errar, né? Então, começa pelo líder, dele propor esse ambiente mais harmonioso. E aí, o segundo ponto, que é a autorresponsabilidade. Que, como você falou, cada pessoa no ambiente de trabalho, cada membro da equipe, tem que ser responsável pelo ambiente. Não é só terceirizar para o líder. E muita gente costuma terceirizar para o líder e ir para a empresa. E que, na verdade, não. Ela também faz parte do processo. É a questão da autorresponsabilidade. Que, como eu te falei, eu tenho que separar. Problema de casa, deixa em casa. No ambiente, eu vou falar um bom dia, uma boa tarde, né? Aqui, volta para aquele vídeo que eu vi vocês, que eu achei, assim, magnífico da dança, poxa. Então, de repente, você deixou o problema na sua casa. Mas que legal, Bárbara. Você, de repente, tem problemas. Todos nós temos problemas. Você deixou na sua casa, mas no ambiente você dançou. Você deu um sorriso, um bom dia. É isso que é a autorresponsabilidade. E aí, você fica até mais leve também, né? Eu lembro que teve, acho que foi... Ah, não lembro se foi o ano passado, acho que foi o ano retrasado. A minha filha teve um problema de ouvido muito sério. E ela ficou, assim, um mês, praticamente, com febre de 39, 40 graus. E não dava para eu não vir, né? E aí, é engraçado porque eu chegava, assim, meio para baixo. E aí, quando eu entrava, eu falava, não, eu preciso levar essa alegria para quem está em casa. E aqui, eu saía bem, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Pegar o ambiente que a gente está e a gente ser essa influência para as pessoas, né? De trazer a felicidade, mesmo no dia que a gente não está tão legal. Mesmo quando a gente ainda está passando por algum problema, alguma questão. Então, eu acho que esse é o ponto. Essa autorresponsabilidade, eu acho que é o ponto-chave, né? Para uma vida de sucesso e de felicidade dentro do seu ambiente, né? De trabalho. Exato. Exatamente. E eu queria agora que você me falasse quais são os desafios, né? Que você vê, assim, que são mais comuns. Que a pessoa enfrenta dentro do ambiente, quando ela chega, né? Onde ela vai trabalhar. Quais, geralmente, assim, as reclamações maiores de todos? Uma das reclamações que eu vejo muito, né? Eu trabalhei em grandes empresas como o Banco, empresas multinacionais. E a gente percebe, assim, que muitas das reclamações é a falta de espaço, né? E também a questão de você não ser valorizado pelo que você faz. E isso é incrível, Bárbara. Então, o líder tem que não só reconhecer a pessoa que está ali, mostrar para ele que ele é importante para aquele ambiente, mas realmente valorizar, parabenizar pelos acertos, pelas metas alcançadas, né? E como eu falei também no começo, errou, não pune, conversa. É nóis, né? Como eu falo, é necessário ter erro. Porque é do erro que vem o acerto. Quando eu falo disso, eu brinco, eu falo a questão do avião. Quem criou o avião, ele não acertou de cara, Bárbara. Ele teve, na verdade, deve ter tido muitos erros. E hoje é o avião, né? Então, assim, inclusive, Bárbara, existe algumas empresas lá nos Estados Unidos que eles premiam quem erra. Olha que legal. Sério? Como é isso, gente? Gostei disso, para a gente quebrar aqui os paradigmas. Eles premiam quem erra, porque eles entendem isso, que o acerto nasce do erro. E quando você premia, você dá, aí entra um pouco da segurança psicológica, do ambiente, pô, então eu posso errar. Então, se eu posso errar, eu vou arriscar mais. Mas isso também não pode ser perigoso? Sim, você tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de erro, é aquele erro que você está tentando criar algo novo. Você está chegando algo novo ali, então você tem que arriscar para poder sair aquele produto ou aquele serviço, né? É que nem um avião. Não tinha um avião. A primeira pessoa que pensou nisso, ele teve que arriscar. Então, teve que arriscar. Tem que ter ali o risco inicial. Risco calculado, claro, né? Mas é importante. Então, lá nos Estados Unidos, eles premiam. Porque eles entendem que o erro faz parte do processo, Bárbara. Mas é engraçado, né? Chega a ser um pouco diferente até. Exatamente. É um assunto que é assim... Quando você vai conversar com as pessoas, as pessoas... Caramba, mas eu nunca tinha visto por esse lado. Mas é aí que está os profissionais que estudam aí a segurança psicológica. Eu sou um deles, né? A questão da saúde mental também. Da felicidade no objetivo de trabalho. É você realmente entender que, na verdade... E também, Bárbara, as pessoas são o centro. Elas têm que ser o centro ali, né? Elas têm que realmente sentir que fazem parte, que podem errar. E está tudo bem, Bárbara. Agora, uma dúvida, né? A gente viu que na pandemia, muita gente acabou virando trabalho home office, né? Ficando em casa ali e tudo, né? Como é que a gente consegue fazer essa gestão de felicidade, sendo que o meu ambiente de trabalho é o mesmo ambiente que eu moro, por exemplo? Dá para fazer essa separação? E dá para você entender? Porque você falou, chega no trabalho, deixa o problema de casa fora. Mas e quando o seu trabalho é dentro da sua casa? Exato. Boa pergunta, Bárbara. Peguei agora. Boa pergunta. E um pouco tão complexo, mas acho que dá para tornar simples também. Tá. Realmente, você tem o seu ambiente pessoal junto com o do trabalho. E aí, como é que você faz? Sim. Então, o que eu, assim, pela minha experiência, né? Eu acredito, Bárbara, que você tem que determinar períodos. Você tem que determinar ali horários. Então, horário do trabalho e horário do seu descanso. Tá. Né? Então, e você sabe que a gente precisa realmente estar motivado para poder trabalhar. Então, também tem a questão da automotivação também. Você precisa buscar ali resultados, né? Trazer soluções para os seus clientes. Então, também, Bárbara, é possível sim você separar naquele momento. Entender que o seu problema, mesmo você estando em casa ali, trabalho e o pessoal, mas o problema é o pessoal seu é pessoal. Profissional, não. Você tem que entender que o profissional, você tem que estar bem para você poder trazer bons resultados. É claro que se a gente fosse avançar aqui, aí entra aí doentes aí como ansiedade, depressão, síndrome do burnout, que seria um outro bate-papo, né, Bárbara? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem separar mesmo. É, às vezes a pessoa é tão workaholic, né, ela gosta tanto do trabalho, que ela não consegue fazer essa separação. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para a gente aqui no WhatsApp. Eu quero saber, o que é felicidade para você? Manda aqui sua mensagem para a gente no 011-9658-61493. Manda para a gente, a gente quer saber o que é felicidade para você. Então, agora sim, me fala um pouquinho sobre a questão da prática mesmo, né? O que a gente pode exercer na prática para começar, por exemplo, amanhã, você que vai entrar aí no seu trabalho, ser diferente no teu ambiente? É, e aí começa com aquela questão da autorresponsabilidade, né, Bárbara? De concentrar no seu local de trabalho, realmente é você saber que tem pessoas que estão à sua volta. E muitas das vezes, Bárbara, a gente passa maior tempo do nosso dia no trabalho. É. Então, primeira coisa da autorresponsabilidade, você vai para o trabalho, realmente você tem que deixar os seus problemas, falar um bom dia, uma boa tarde, né? Ter senso de cooperação, de respeito, de empatia, e de você também perceber como o seu colega não está bem, de você apoiá-lo. Então, eu gosto de falar, eu tenho amigos estudiosos, né, Brasil, Portugal, eu também estudo, mas a gente não precisa deixar complexo. Eu ainda falo que tem que deixar simples, e a atitude é simples, não tem segredo, Bárbara. É no simples, então, que você consegue começar a construir essa felicidade. Exato, não precisa deixar nada complexo, é o simples, sabe? É um respeito, sabe? É valorizar o colo, é o parabéns, poxa, pelo seu resultado, sabe? Isso aí não tem preço. Às vezes a pessoa, ela não quer, né, falar para o outro, nossa, foi muito legal isso que você fez. Nossa, que bacana que você chegou nesse lugar. Por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar a felicidade do próximo? É, isso entra um pouco na questão do egoísmo, né? É muito das vezes, até do próprio medo de você perder o seu espaço, porque você fazer o outro crescer e você perder o seu espaço. Mas eu já não concordo com isso, porque eu acredito que você apoiando o colega, parabenizando, né? Então você vai gerar uma tismofera positiva, onde que isso vai refletir em você também, no seu crescimento. Então é importante você propor isso daí, realmente parabenizar, né? Agradecer. E na verdade, é uma troca, todos têm que fazer isso. Não é ter esse medo de, poxa, o colega acertou, parabéns. Mas estamos juntos, e aí é o contrário também, né? Vamos falar um pouquinho agora do teu livro? Vamos falar aqui, gestão da felicidade. Já gostei da capa, eu estava olhando aqui, né? Que é aquele sinalzinho do nosso semáforo ali, né? Gestão da felicidade e a humanização nas organizações. Claudio, fala um pouquinho para mim do que tem dentro do teu livro, como é que você chegou aí nesse resultado. E o que as pessoas podem esperar para quem vai fazer a leitura. Maravilha. Na verdade, está escrito junto com um amigo, o professor Valdeck, né? Então nós trouxemos as nossas experiências de carreira, né? De trocas, de conversas. E aí chegamos a um consenso, o que é importante para propor um ambiente feliz e mais humanizado. Então ele traz ali, primeiro, o que é felicidade, né? Então ele traz ali também de como implantar também a felicidade no ambiente de trabalho. Então assim, ele é muito rico para poder trazer insights, dicas de como poder propor um ambiente feliz e harmonioso. E volta a falar, de forma simples. É, tem uma parte aqui que fala que a gestão da felicidade dá lucro. Verdade. Dá lucro mesmo? A gente pode ficar rico porque a gente é feliz? Como é que é isso? Bárbara, você foi na parte assim e mostrou tudo isso. Sem querer, ó. Eu gosto de folhar e sempre trazer um pensamento do livro do nosso convidado aqui. Foi aqui, me conta esse negócio que eu quero ficar, quero ter lucro também na minha vida. Olha que incrível, Bárbara, realmente a felicidade gera lucro. Por quê? Se você está no ambiente, Bárbara, aonde as pessoas se sentem bem, valorizadas, aonde tem um, inclusive, a gente poderia falar um pouco que não é o caso, mas de diversidade e inclusão. Aonde as pessoas são respeitadas, independente das suas diferenças, né? Então, essas pessoas vão ter uma entrega maior. E com essa entrega maior, vai refletir nos números da empresa. Por exemplo, em vendas. Agora, se você está num ambiente tóxico, pessoas doentes, automaticamente as vendas, por exemplo, vão cair. Agora, se você está num ambiente harmonioso, ambiente feliz, onde todo mundo contribui com um pouquinho de cada um, sabe? Então, você, de ter aquela união, aquela cooperação, de quando o colo também não estiver bem, a gente tem aquela empatia de você poder ouvi-lo, que é escutativa. Eu tenho até uma frase que eu uso... Difícil, tem gente que não consegue, né? É, eu tenho uma frase aqui de escutativa. Eu posso ler? Lógico, por favor. Aqui a minha colinha aqui. Ah, né? Hoje em dia, nossa memória, depois do Covid, gente, a gente só anda com umas colinhas na mão. Em relação à escutativa, tá, Bárbara? Tá. Forte demais. Profundo, né, Bárbara? E essa frase é minha, inclusive, que eu uso ela, tá, Bárbara? Eu acredito nisso. Quando a gente fala de escutativa, é realmente você ir além. É ouvir o inaudível. Perceber, sabe? Ouvir o coração. Mergulhar no interior da pessoa. Então, quando você percebe isso, você vai chegar de uma forma diferente com ela. Sabe? Você vai ajudar ela, apoiar, porque você vai sentir algo. Então, isso aí é fantástico. É, e porque a gente vê que o ser humano ainda, ele é muito resistente à mudança, né? Quando a mudança, ela gera um desconforto muito grande para o ser humano. Então, quando ele entra num ambiente que, pra ele, ele chega ali, é um ambiente que ele se acomodou, é difícil pra ele querer mudar até pra melhorar. Você não acha? Fala isso aqui também no teu livro, né? A resistência às mudanças. Fala um pouquinho sobre isso pra gente também. Realmente, é um tema, assim, muito discutido também, né? Em questão de, se fala até de gestão de mudanças, né? O quanto que a pessoa está aberta a mudar. E, então, eu acredito que numa situação nessa, na prática, eu acho que tem que, começa pelo diálogo. Mostrar pra ele que aquela mudança vai fazer a diferença, não só pra ele, mas pra quem tá na volta dele. Então, ele tem que entender, Bárbara, é algo assim que ele tem que entender. Agora, se ele não tem essa reflexão de não querer mudar, aí tem aquela história da laranja podre. Ah, é. Né? A laranja podre, se deixar próxima de outras, ela vai contaminar. Agora, você também precisa entender o que a pessoa tá vivendo naquele momento, Bárbara. Por isso que muitas empresas também, você tá investindo na questão da saúde mental, da saúde psicológica, porque, às vezes, aquele colaborador, ele tá passando por alguma situação, em que ele precisa ser ouvido. E aí, onde que eu falo? Quando você tem ali um ambiente de segurança psicológica, as pessoas vão estar ali próximo pra ajudar, né? Às vezes, a resistência dele pra algum problema que ele passou ou passa. É verdade. Então, tem que ser ouvido, né? E tentar ajudar, ter escutativa, né? Ouvir, conversar e tentar mostrar que aquela mudança vai fazer sentido pro bem dele, pro bem da equipe e pro bem da organização como um todo. É, e às vezes, também, algum trauma de infância, alguma crença que foi colocada na cabeça da pessoa e ela acha que daquele lugar, né? Não vai sair mais nada bom, né? Então, é bem complicado também nesse aspecto. Mas é muito bom a gente conseguir saber que dá pra você gerir isso, né? Eu acho que é importante a gente entender que tem um caminho que dá pra seguir. E, através desse livro, eu acredito que as pessoas vão poder entender um pouco melhor isso, né, Cláudio? Sim, sim, sim. É, o livro, ele tá fantástico, né? Assim, realmente, conteúdo incrível, né? E aí, até, pras pessoas encontram, editora Filos, tá, Bárbara? Ou também, direto comigo, né? Que quiser eu autografar, né? Ah, legal, uma dedicatória, né? É, dedicatória, exato. E é um livro, assim, que ele traz uma abordagem muito bacana. Ele fala, também, do mundo vulca, do mundo bunny, né? Então, ele traz conceitos, assim, que as pessoas vão entrando em reflexão. Então, é, cases de empresas também, né? É, é, então, quer dizer, realmente, pra quem quer propor um ambiente mais feliz, mais harmonioso, tá aqui a indicação do livro. Você é professor também, né? Também. Você consegue enxergar, nessa geração de hoje, uma questão de uma insatisfação constante, que eles estão mais, assim, eu lembro que pra gente, quando eu era criança, criança, gente, eu ganhava um negocinho, nossa, o mundo se abria. Hoje, você tem, você dá, você dá, você dá, e a felicidade parece que não chega pra essa geração. Você consegue enxergar isso? Ou eu que, talvez, tô, assim, num pensamento fora? É, você fala, mas essa geração mais nova, né? Isso. É, realmente, é uma geração, que a gente fala geração Z, né, digital, eles nasceram em um mundo diferente, um mundo mais digital, né? E essa geração, Bárbara, eles querem tudo pra ontem. Eles não têm muita paciência, né? Então, por exemplo, na nossa época, nossos pais, avós, você ficava em uma empresa 40, 50 anos. Você fazia uma carreira. Agora, não. Eles não são muito presos às empresas. Agora, o que vem, assim, muito, que eles vêm pensando muito, a abordagem deles, eles focam muito a questão do equilíbrio da vida pessoal com o profissional. Eles buscam muito a saúde. É, isso é verdade. É, então, assim, eles se preocupam. Tanto, Bárbara, que existem alguns estudos que são até um pouco preocupantes, que muitos desses jovens não estão querendo assumir o posto de liderança. Olha, isso é preocupante. É. Não é uma coisa tão bacana da gente pensar. É. Por que que eles não estão aceitando o posto de liderança? Porque, pra eles, líder vai... Exigir muito, né? É, a pessoa que é doente, porque ele é muito cobrado, muito, sabe? Muita exigência, a pressão. E o jovem não quer isso. Ele preza a saúde, né? Então, e assim, como eu falei também, eles querem tudo pra ontem. Então, ele entra numa empresa. Se ele não tem aquilo que ele quer, ele vai embora. É, né? Mas é a geração. Sim. É a geração que pegou as informações, tem tudo a informação ali na hora. É, né? É. Difícil de administrar essa geração. Vou falar que quem é empresário hoje, quem hoje é gestor, tem uma dificuldade muito grande em gerir as pessoas e até conseguir bons funcionários, pessoas comprometidas, né? Então, é de se também prestar atenção. E você que é jovem, que tá ingressando no mercado de trabalho, também tomar cuidado, né? Eu acho que você também tem que cuidar com certeza da sua saúde em primeiro lugar, mas entender que aquela empresa vai gerar recursos pra que você possa ter uma vida melhor aí no teu dia a dia. Quero te agradecer, Cláudio, que delícia, foi muito bom o nosso bate-papo. Deixa pra gente os seus contatos, passa mais uma vez onde as pessoas podem encontrar o seu livro e gratidão por ter conversado aqui com a gente. Bárbara, novamente eu quero agradecer a você, ao convite, ao programa Sempre Melhor, né? Os meus contatos, eu tô no Instagram como ClaudioLuve16, né? E no LinkedIn, ClaudioLuve. Pra encontrar o livro na Editora Filos, entra no site da Editora Filos e lá tem a procura pela gestão da felicidade e a humanização nas organizações. Ou se quiser um livro com a minha dedicatória, pode entrar em contato comigo nas redes sociais ou no e-mail contato arroba ClaudioLuve.com.br Muito bom, chegou mensagens aqui, vamos finalizar a nossa pauta lendo? Pode colocar pra gente na tela aqui. Ó, o Matheus aqui de São Paulo falou, Olá, boa tarde, eu sou aluno do Claudio, olha lá, aqui na faculdade de Anguera. Me chamo Matheus Silva, felicidade é saber amar. Abraço, Claudio. Gostei da resposta dele, viu? Você viu? Felicidade é saber amar, né? O Israel aqui de São Paulo, Olá, boa tarde, meu nome é Israel, eu sou de São Paulo. Pra mim, a felicidade é a satisfação de completar etapas da vida, mesmo que um objetivo seja difícil e não nos entregue uma recompensa. Quando terminamos essa etapa, nós podemos sentir a felicidade. Uau, profundo, Israel. É, que bacana, hein, Bárbara? Muito bom. E é o que a gente falou lá no começo, né, Bárbara? Não existe uma definição única de felicidade, né? É verdade. É, então assim, bacana, né? Agradecer quem participou aí, né, Bárbara? Muito bom, muito bem. Olha, falando nisso, falando em felicidade, em coisas que a gente gosta de trazer pra inspirar vocês, vamos pra nossa frase do dia, Kelly? É isso mesmo. A nossa frase hoje é, vai valer a pena. Sim, gente, independente das circunstâncias, dos meios, do que você tem aí pro seu futuro, pro seu presente, sempre vale a pena. Quando você tem um pensamento, um propósito, sempre para o lado do bem, não tenha dúvidas de que vai sim valer a pena. Siga sempre nos seus caminhos firme com Deus em primeiro lugar, porque vai valer a pena. Isso é uma frase que a gente leva muito pra vida, né? Porque muitas vezes a gente tá num propósito, seguindo um caminho e fica pensando, será que vai dar certo? Será que não? O que será que eu vou fazer agora? Né? Mas não tenha dúvidas que se o seu pensamento positivo, se você é uma pessoa do bem, de bom coração, sempre vai valer a pena. É isso aí. Nossa frase de hoje, então, foi empolgante. E agora nós vamos voltar pra nossa sala aqui, né, Babi? E agora nós vamos voltar pra nossa sala aqui.